E a gente abre essa edição do Jornal da Correia fazendo uma reflexão e também um alerta, porque todo mundo hoje utiliza esse aparelho celular e é impressionante o vício por essa tela, né? Você já sentiu, por exemplo, uma angústia por estar sem o celular? Esqueceu, deixou em algum canto, sei lá. Se chama nomofobia. Você sabia da existência desse nome? Pois é, nomofobia significa o medo irracional de ficar sem o celular ou ser impedido de usá-lo por algum motivo. Doença cada vez mais comum, mas que pouca gente conhece, pouca gente sabe que existe. É uma espécie de compulsão que afeta, inclusive, crianças. O desafio de criar os filhos pode ser a tarefa mais desafiadora que um ser humano pode enfrentar na vida inteira. Os tempos atuais colocam uma dificuldade ainda maior. Fazer isso sem a ajuda das telas. Não é simples, mas é assim que a Angelita tem feito com os três filhos. Eles não têm nenhum contato com smartphones, tablets. Depois de ter estudado o assunto, né? De saber, ter a consciência dos danos que as telas causam nas crianças, nos adolescentes, hoje em dia até mesmo nos adultos, né? Então é algo muito ruim, muito nocivo para os meus filhos. Então, para mim, não é uma opção, né? E quando você não tem essa opção, você consegue ir atrás de outras opções, né? Você acaba sendo até mais criativa. Então não é uma opção para mim dar algo que é muito ruim, prejudicial para o desenvolvimento dos meus filhos. E os prejuízos são muitos. Ficar exposto à luminosidade das telas já tem causado problemas nos olhos cada vez mais cedo. Nós nascemos e continuamos em desenvolvimento visual. Nós enxergamos com o cérebro. Então o nosso cérebro está aprendendo a enxergar. Esse desenvolvimento visual entre a retina que capta a luz do ambiente externo com o nosso cérebro, ele termina por volta de 7, 8 anos de idade. Então imagina que o olho continua a crescer anatomicamente também até os 21 anos de idade. E o que tem acontecido nesses últimos anos? Com o uso excessivo justamente dessa visão de perto, isso faz com que o olho entenda nessas crianças que esse olho ainda tem que crescer anatomicamente além do natural. Então quando ele cresce além do normal, não é apenas o dado de que a criança vai ter um grau mais elevado. O que é que isso aí pode causar no caso das miopias, que é o que tem surgido, que é a dificuldade de longe. Isso aí vai acarretar uma mudança estrutural, anatômica no olho da criança. Danos físicos e psicológicos. Ansiedade, dificuldade para dormir e socializar, irritação constante. Comportamentos que podem ser associados à personalidade das crianças, mas que podem ser estimulados pelo uso excessivo das telas. Às vezes os pais também tentam tirar essa, muitas vezes de forma bruta. A gente entende que as telas hoje em dia fazem parte, a gente não tem mais como faltar. A gente já está numa era realmente totalmente digital e isso é importante, faz parte. Porém, a gente tem que entender que a criança precisa de uma reeducação em relação a isso. A dependência pelo celular ainda não é considerada um transtorno, mas alguns especialistas já dão nome ao comportamento. Não só crianças, como adultos, são pessoas que precisam de estar ali com o celular carregado, com o tablet, TV, também é um uso de tela. Então, são pessoas que precisam de estar totalmente ligados, conectados às notificações, uso do celular. Ficam preocupadas se o celular está próximo, se o tablet está próximo. Se, por algum caso, alguma questão, não tiver a mão, entra em uma crise de ansiedade, muitas vezes. Então, são pessoas que precisam de estar totalmente conectadas a todo momento a esses tipos de telas. Seja no cuidado com os olhos ou com a cabeça, impor limites é a melhor saída. Até dois anos de idade elas não devem ter nenhuma exposição a essas telas. Entre dois e cinco anos, uma hora ao dia. E a partir dos cinco anos, duas horas ao dia. Eu preciso, sim, trazer meu filho para perto de mim, trazer minha família, ter esses momentos mais de convívio familiar. Muitas vezes a gente faz uma viagem, eu vejo muitas crianças ali no tablet, né? E por que não olhar a paisagem, né? Por que não voltar a olhar as nuvens, o formato das nuvens ali, o que é que o bichinho faz, o que é que ele está dizendo, o que é que está formando ali. Então, a gente perdeu muito isso da nossa essência. Iniciativas que têm dado mais do que certo para a família da Angelita. Eu e meu esposo nos esforçamos muito para sempre proporcionar momentos ao ar livre. E a casa da vovó é um presente para nós nos fins de semana. Sem as telas, eles se olham mais e tendem a ser mais obedientes. Música 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 Música